A Square Enix é mais conhecida como a casa de Final Fantasy, mas uma outra série da empresa também conta com o fã-clube dos mais animados, Dragon Quest. Título dos mais tradicionais e verdadeira mania entre os amantes de RPG, a série não teve muitos jogos lançados fora do Japão, mas isso não atrapalhou seu sucesso no ocidente. O oitavo episódio da série chega em breve para o Playstation 2 e conta com a participação de Akira Toriyama, o criador de Dragon Ball. Dragon Quest VIII é a última e última instalação da série de Dragon Quest. Para a primeira vez na América, ou na América, é chamada Dragon Quest em vez de Dragon Warrior. É voltada com a revampada gráfica, 3D ambiente, bastante 3D ambiente, você pode ir em qualquer lugar que você pode ver no jogo. Para o mercado norte-americano, tem voz, full voz-over para a primeira vez. O menu também tem um upgrade para o norte-americano, tem um menu com bastante gráficos. É feito por Yuji Horii, que é o criador de Dragon Quest, em qualquer single Dragon Quest título. Ele é o gameplay e escenario escritor. Ele também tem o artigo de Akira Toriyama, o nome da Dragon Ball. Ele também tem musica de Koichi Sugiyama, que foi lá desde o começo do título. Em passado, Dragon Quest sempre foi um jogo de 2D. No começo, era um background black, e então, eventualmente, ele começou a trazer um background. E agora, para a primeira vez, é um mundo respirando e respirando. E é só shaded. O céu shading que o level 5 criou para Dragon Quest VIII realmente ajudou a trazer os characters de Akira Toriyama para a vida e a sua vida, Yuji Horii e Akira Toriyama, para a vida. O Dragon Quest VIII release date ainda é tentativa, mas está disponível para o Playstation 2. No próximo bloco, o G4 Brasil volta com os novos jogos de um italiano baixinho, gorducho, bigodudo e que nunca tira o boné vermelho. É rapidinho, não sai daí. O G4 Brasil está de volta e eu estou aqui com as ladies, elas que foram pela segunda vez consecutiva vice-campeões na ESWC na França. Cucu, fala para a gente, esse ano foi muito diferente do ano passado, onde vocês também foram vice? Foi diferente. Esse ano, nós chegamos lá, não como favoritas, mas nós já éramos conhecidas. Os outros clãs eram muito mais falados, por exemplo, o GX3, mas vocês acabaram perdendo na final. Mas, no ano passado, vocês foram vice, então, isso não é meio contraditório? Então, porque assim, como a gente não participa de muito campeonato internacional, a gente acaba sendo meio apagada, tipo, do cenário mesmo, né? Porque tem muitos campeonatos que rolam por lá, teve a CPL, que a gente não participou, então, por causa disso, eu acho que eles acabaram focando mais nos times que estavam ganhando esses campeonatos de lá. O que você achou? Quais eram suas expectativas? Ficou muito nervosa, afinal, não é toda hora que a gente sai do país para jogar, né? Eu achei muito diferente, assim, o lugar, a pessoa, sabe? E eu fiquei muito nervosa na final, quando a gente jogou no palco. Era a minha primeira vez, elas já tinham jogado pelo menos duas vezes no ano passado, né? Como que foi? Na primeira fase, vocês já pegaram, vocês caíram na mesma chave que o time brasileiro. Isso foi uma surpresa para vocês? Foi interessante? É claro, vocês acabaram ganhando as meninas, as meninas nem se classificaram, mas foi interessante? Foi melhor, foi ruim? Ah, eu acho que sempre é ruim, né? Porque você quer que o outro time passe também, né? Porque a gente torce para o Brasil, né? Como que foi esse campeonato? Foi muito diferente do ano passado? Vocês acharam uma dificuldade maior ou então estava mais tranquilo? Olha, eu acho que esse ano, assim, o ruim da gente participar em campeonatos internacionais é porque a gente não tem muito contato e também não tem muito demo, né? Para a gente assistir os jogos, assim, antes do evento eu fiquei procurando que nem uma louca em todos os sites e não tinha. A gente chega no campeonato, a gente nunca sabe, assim, como que está o nível delas, entendeu? Você acha que depois desse segundo, segundo lugar, você acha que, assim, muda um pouco a imagem que os patrocinadores, principalmente, vêm os clãs femininos aqui no Brasil? É, eu acho que ajudou bastante, porque o CS feminino aqui no Brasil ainda, eu acho que está decaindo, porque a gente não tem campeonatos nacionais femininos e a gente lutou também para isso, para crescer esse cenário feminino aqui no Brasil, eu acho que, por mais que a gente não tenha conseguido trazer a taça, eles reconhecem sim, a repercussão aumentou, acho que os patrocinadores tendem, conforme vai passando, e acho que eles tendem a dar ênfase mais no sexo feminino também.